Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up, em Vitor Peixotes, o Daily Vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar e parabenizando o Arthur Simone, que venceu ontem o encadernado aqui na live do 4 Coisas, e ele é membro e ele vai ganhar um encadernado aqui de League of Legends, que vai pra casa dele. Arthur Simone, entra em contato, passa o seu endereço. Vamos falar desse detalhe, dessa ideia que foi dada naquele retiro criativo que a Marvel fez em setembro e que vazou pra Variety, a Variety pegou vários detalhes do que foi discutido, do que foi apresentado, do que foi sugerido e jogou numa matéria monstruosa que a gente tá cobrindo aos pouquinhos aqui no canal, depois de falar de geral dela. Entre as muitas ideias que foram dadas, tem algumas bizarras como trocar o Kang pelo Doutor Destino na ausência do Jonathan Majors, e essa que eu acho também uma das mais difíceis de realizar. Eu sei que tá no desejo de muitos fãs, tem muitos fãs que querem ver isso acontecendo e consomem muita notícia e torcem muito pra que isso aconteça. Que é a volta dos heróis, dos Vingadores originais, que morreram. Que é o Robert Downey Jr., o Tony Stark, que se sacrifica pra salvar a humanidade, estalando o dedo na manopla do infinito. A Scarlett Johansson, Viúva Negra, Natasha Romanoff, que se sacrificou em Vumir pra conseguir ajudar a alma. E o Steve Rogers, que se aposentou. O Chris Evans, o Capitão América do Chris Evans, foi viver com a pele, viveu uma velhice tranquila, e terminou também o ciclo desse personagem. E alguém levantou lá no retiro, pô, se a gente voltasse com esses caras. Eu cheguei a fazer, engraçado, acho que semana passada, um vídeo sobre essa possibilidade. E eu descartava, por vários motivos, entre eles, regras do próprio storytelling. Esses personagens têm um arco, eles têm uma importância, a morte deles. Eles não são personagens de quadrinhos, que estão aí há 60 anos e passaram na mão de mais de mil roteiristas. Não, são personagens que têm um arco definido nos filmes. Que foram, aprenderam, mudaram o arco do Homem de Ferro, por exemplo, de ser um cara egoísta, de ver um cara altruísta. Isso tudo tem uma importância. Fora que, no caso da Viúva Negra e do Capitão América, já tem um substituto que já foi estabelecido. Não dá pra você bater no ombrinho do Sam Wilson e falar assim, Capitão América, agora você tá rebaixado, você vai ser o Tenente América, porque o Steve Rogers tá chegando aí. No que planeta vocês acham que a Marvel Studios, da Disney, vai chegar pro Capitão América e o Sam Wilson e falar assim, querido, chega pro lado aí que o Lorinho tá voltando. Nunca isso vai acontecer. Nunca vai acontecer dessa substituição. Mesma coisa com a Viúva Negra. Acabaram de estabelecer a Helena Bolova, a menina vai estrelar o filme Thunderbolts, que já apareceu em outras oportunidades, como a nova Viúva Negra, do próprio filme Viúva Negra e na série do Gavião Arqueiro. Daí, não vejo sentido em voltar a Natasha e falar assim, não, muito obrigado, mas não deu certo, nosso perfil não bateu com a empresa, seu perfil não é o perfil da empresa e agora eu tô voltando. O Homem de Ferro é que tem aquela história, o Rhodes não deu pra substituir o Tony Stark, não tem o mesmo carisma. Olha que ele apareceu em vários lugares, apareceu em Fakonis Alvernal, apareceu em Invasão Secreta, não deu. Coração de Ferro tá com a série encalacrada e não sabe nem quanto estreia. Também estamos sem Homem de Ferro na Marvel, porque não consegue achar um substituto pro Tony Stark, ninguém tem tanto poder de personagem como o Tony Stark, que é a chave de sucesso da Marvel Studios. O negócio deslanchou quando o Robert Downey Jr. entrou em cena, essa é a verdade. E trazer esses caras de volta, iria negar tudo isso que eles contribuíram e toda a passagem que foi feita e foi investido nisso. Daí um Tony Stark voltando com o holograma, pode até ser. Ah, um Capitão América idoso que tá jogando gamão com o Isaiah Bradley quando o Sam for lá. É o único jeito que eu vejo isso acontecer. E a Viúva Negra não faz sentido nenhum voltar. Beleza, então é o negócio do multiverso. Podem ser pensados do multiverso e tal e fazer parte desse reboot aí. Vejo muita graça. Eu falei isso na live ontem. A gente viu o UCM, ele foi criado todinho no molde dos Vingadores. Foi construída a equipe dos Vingadores e depois expandiu. Talvez seja a hora de fazer um novo UCM do ponto de vista dos X-Men. Começando com os X-Men, expandindo e aí colocando aos poucos novos atores nos papéis. Não precisa voltar essa galera. Um outro problema que a matéria levanta é o preço. Então no momento de cortar custo. Blade vai custar menos de 100 milhões de dólares. Filme da Marvel raramente vai ter mais de 250 milhões de dólares de orçamento daqui pra frente. Blade vai ser feito com menos 100. Menos 100, você contratou o Robert Downey Jr. e foi um quarto desse valor. É caro. É caro, é custoso. Esses atores têm que estar interessados no papel. A história tem que ser boa. O dinheiro tem que pagar bem. Então tem tanta coisa pra resolver. E fora que é o mesmo ator, é o mesmo personagem, mas não é o mesmo momento. Às vezes você volta com os atores antigos, todos os veteranos ali e o negócio não encaixa. Tem que voltar a fazer uma gambiarra, um pega-bobo, igual foi feito no Homem-Aranha sem volta pra casa. Junta todo mundo lá pra fazer um encontro, um fanservice e pronto. Tá resolvido. Só se for. Eu acho que não é o momento de voltar essa galera. Pelo contrário, tem que pegar os personagens que já estão, que já estão estabelecidos, que já tem investimento neles e investir em boas histórias. O que faz o personagem ser querido é a história. É a capacidade da história e dos realizadores, dos cineastas, dos diretores, dos showrunners, comoverem você. Te fazerem se importar com esse personagem. E é isso que tá faltando. Não é trazer o personagem antigo pra poder resgatar alguma coisa. Isso é uma gambiarra. Isso é golpe. Porque o personagem não vai ser o mesmo nunca. Porque mudou o contexto. Daí eu sou contra completamente voltar. Se voltar eu vou achar uma gambiarra. A menos que seja uma coisa assim. Um holograma, igual eu falei. Ou então flashback. Tá lá. Ou então grande final. Aí junta todo mundo no multiverso, se abraça, acaba o UCM de vez. Pode ser. Pra um grande final feliz, eu até concordo. Mas pra substituir os que estão aí, pra fazer vários filmes e ter um contrato de mais 10 anos com o Robert Downey Jr. Até os 70 anos com o Homem de Ferro, com o Tony Stark. Não vejo isso acontecer. Não vejo isso acontecer. Foi aquele momento, foi aquela história. Agora tem que ser contada uma nova história. Ou corrigidas as histórias que estão rolando agora. Que estão rolando nesse momento. Mas não vejo isso acontecer. Esses caras voltarem não. Apesar de muito estar dalhaço nas redes sociais. O pessoal quer clicar, quer saber. Se pode confiar. Eu não confiaria. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop. E já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. E o link do canal de cortes. Assina lá o canal de cortes, tá muito divertido também. Tem mais discussão Marvel lá. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.